Como criar uma pergunta do tipo descrição e do tipo dissertação? A pergunta do tipo descrição, na verdade não é uma questão. Ela pode servir para inserir instruções para as perguntas ou figuras dentro do questionário. Na tela de configuração, digite o nome da pergunta e o texto da questão. No feedback geral, digite um texto de incentivo ao aluno. Quando terminar, clique em salvar mudanças. A pergunta do tipo dissertação, necessita de avaliação mais detalhada pelo professor. Pois a questão é respondida pelo aluno em forma de texto reflexivo. Sua configuração segue o mesmo padrão da pergunta do tipo descrição. Insira o nome da questão e digite o enunciado no campo destinado ao texto da pergunta. Mais abaixo, coloque as mensagens em cada espaço do feedback. Veja agora como ficou a aparência desta abordagem. Na parte superior está a questão do tipo descrição, e abaixo está a pergunta do tipo dissertação. Quando você for utilizar a questão do tipo descrição para inserir um texto no início do questionário, é recomendável que você desabilite a opção misturar as perguntas na configuração do questionário. E aí E aí E aí E aí